Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Mário Fernandes Onde a cantora foi no podcast e falou que a música Parada Louca Que está fazendo um grande sucesso em sua voz E na voz de Marcinho Sensação não seria gravada por ela E decidiram de última hora Vem entender o caso Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem Mário Fernandes está fazendo um grande sucesso em todo o cenário nacional Participando de inúmeros programas de televisão E sem sombras de dúvidas Hoje ela é uma das principais vozes femininas da música nordestina Como vocês sabem Ela apareceu para um mercado com a música Não Não Vou Que sem sombras de dúvidas Foi uma das mais tocadas esse ano do país Inclusive a cantora aí concorreu lá no TikTok Como uma das músicas que mais viralizaram lá na plataforma E ela acabou indo lá no podcast 011 Que eu vou deixar o link aqui na descrição do bate-papo completo Onde ela tirou diversas dúvidas aí sobre sua vida Porque o bate-papo lá é muito interessante Enfim, como vocês sabem A música Parada Louca Está fazendo um grande sucesso E sem sombras de dúvidas também Hoje se tornou uma das mais tocadas do país Que é um feat entre ela E o cantor Massinho Sensação O que acontece é que essa música Não seria gravada por Mari Fernandes E sim por Zé Vaqueiro Ela lá na entrevista Ela falou como foi que surgiu essa transição E de última hora ali Seu empresário falou para ela gravar a composição E hoje é um dos grandes sucessos Para vocês verem, né rapaziada A música procura o seu dono Enfim, eu vou mostrar para vocês aí O que Mari Fernandes falou Está da pessoa Mesmo sabendo todos os erros que a pessoa fazia comigo Tu não conseguia se colocar em primeiro lugar Eu não conseguia me colocar em primeiro lugar Falar assim Poxa, eu não mereço isso Eu sabia que eu não merecia Mas eu ia lá e E fazia Estava tampando o sol com peleira Exatamente E aí não adiantava Os amigos dele falavam que Os amigos dele falavam que cuidava melhor Igual a música estava em cuidar Podia ser melhor Mas eu achava que não É os caras que gostam de consolar, né A mulher tem melhor Pois é, mas aí por viver a música Marionete Eu achava que era um hit para mim Só que quando eu lancei a música A música tem uma história massa Tem muita gente que gosta da música Mas a música não foi como eu achei que fosse ser E teve gente que parou para falar Que eu gosto muito de pesquisar Principalmente no Twitter O que as pessoas estão falando sobre Mari Fernandes Então sobre mim Eu pesquiso Mari Fernandes e vejo o que estão falando Então eu vi alguns twitters da galera falando Que a Marionete é uma música pesada E depois eu fui parar para raciocinar E ver a letra da música É uma letra pesada Uma letra sofrida Que nem todo mundo vai gostar da letra Vai gostar quem está passando pelaquela Pelaquela situação Pelaquela situação naquele dia Faz sentido Total Então Eu pensei Vai ser um hit E não foi E a Vai Beber É a parada louca, né Vai Beber Que já está em 12º das mais ouvidas do Brasil Pode se considerar sim Com certeza um hit Porque é muito difícil ter uma música Nessa posição do Spotify Pode considerar como um hit Foi uma música que eu compus E eu ia vendendo ela Sozinha? Não, com amigos São amigos meus São quatro amigos meus Três amigos meus Compostores de Goiânia E um de Fortaleza Que é o BK E aí Quando eu compus a música Eu achei a música irada Nossa, essa música é massa Vai Beber Me pede pra fazer Só que eu não confiava na música Eu quase vendi a música Pra outro artista Que é o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro Original O Zé Vaqueiro Ia pegando a música Ia gravando a música de verdade Só não gravou Porque de última hora Eu decidi Deus abençoou Eu decidi mostrar Pro meu empresário Falei Olha essa música aqui Que eu vou vender pro Zé Vaqueiro Aí quando ele viu a música Ele falou Não vai não Quem vai gravar é você Caraca E aí Eu não confiava na música Ia vender pro Zé Vaqueiro E hoje a música É o hit que é Caraca Que doideira A música que ela mais botou fé Não andou do jeito que ela esperava Exatamente Ela ia vender pra outra artista Mas ela tinha dono Música tem dono também Música é isso Sim Quando a Não Não Vou estourou Passa lá em casa Tira a minha roupa Essa estourou Teve muita gente que veio atrás Muita artista que veio atrás De comprar a música Pra regravar a música Só que eu já tinha exclusividade na música E teve artista que ligou Pros compositores da música Que eu não sou compositora Da Passa lá em casa É E falou assim Cara como é que tu me mandou essa música O cara falou Eu mandei Você falou que era ruim E a música lá Em primeiro lugar Nas mais ouvidas do Brasil Música tem dono Ela chegou a ficar em primeira Ela chegou a ficar em top 1 A gente passou Se eu não me engano Um mês no top 1 Cara Foi quase um mês Mas o top 1 em si Ele classifica Todo estilo de música Independente Se é trap Ou é só top 1 De tipo Vamos por isso Não Top 1 de todas as músicas do Brasil Cara Tipo assim Passou Matuê Passou todo mundo Fiz PS Vai embora Ela ficou no No top global também Caraca Que massa Ela realmente foi Ela realmente foi Ah não Não vou Que ontem A gente tava até no tiktok Concorrendo a hit do ano Ela foi realmente uma música Ela ficou em top 1 Ela ficou na dizia Ela ficou no spotify Ela ficou nas plataformas todas Que massa Pois é rapaziada Como vocês viram Mário Fernandes falando aí Que a música iria ser gravada Por Zé Vaqueiro E decidiram de última hora Para ela gravar Então assim Parece até um É surreal essas coisas E só a música Que nos proporciona Esse tipo de coisa Lembrando a todos Que esse bate-papo completo Está lá no 011 podcast Que eu vou deixar o link Na descrição Mas não só essa vez Aconteceu isso Um grande exemplo É a música Jennifer Que Gabriel Diniz Fez um grande sucesso E foi uma das mais tocadas Do país naquele ano Que seria A música foi oferecida A Gustavo Lima Ele não quis gravar E a música na voz De Gabriel Diniz Fez um grande sucesso Outro grande exemplo Também é a música Batom de Cereja De Israel Rodolfo Que sem sombra de dúvidas Foi uma das músicas Mais tocadas desse ano Inclusive Se eu não me engano Ganhou o prêmio Lá no Multishow A música foi oferecida A os barões da Pisadinha E eles não quiseram Gravar a música Possa ser que Tanto Gustavo Lima E tantos barões da Pisadinha E tantos Zé Vaqueiro Se gravassem as músicas Aí Não faria sucesso Em suas vozes Ou seja A música procura aí O seu verdadeiro dono Mas e aí rapaziada O que vocês acharam O que vocês acham Da música Parada Louca De Mário Fernandes Vocês gostam dela Não gostam Qual a opinião de vocês Deixem aqui embaixo Comentários Pois seu comentário É super importante Bom gente Muitíssimo obrigado Vocês assistem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Não se esqueça De assistir o vídeo Que está aparecendo aqui do lado Que eles são muito interessantes Com certeza você vai gostar demais Tamo junto E aí E aí